Quanto dura, em média, uma bateria? Sua durabilidade é a mesma num carro zero ou num mais usado? Na verdade, duração de uma bateria é uma incógnita, porque varia em função da sua própria qualidade, do automóvel onde ela está instalada e dos cuidados que o motorista toma com o carro. Pode-se dizer que hoje, em média, num carro zero, a bateria dura de dois anos e meio a três anos. No carro usado, ela pode durar o mesmo, mas aumentam as possibilidades dela ter sua durabilidade reduzida, porque o próprio sistema elétrico do carro vai perdendo eficiência e exigindo mais corrente da bateria. Mas tudo é muito relativo, porque eu já tive num carro novo bateria que durou dois anos e meio. E num carro antigo, uma outra que resistiu bravamente, sete anos até entregar os pontos.